Bom dia pessoal, passei aqui para dar uma olhada nesse serviço que eu fiz em 2017 ou 2018, acho que foi em 2017, acho que era em 2018. Esse serviço aqui é assim, eu fiz aqui, botei uma coluna aqui e em cima ali, botei um cano que vem de baixo, aí joga lá em cima, ali em cima tem um cano. Aí quando liga ali o registro é porque está sem água, aí começa a jorrar água aqui ao redor desse negócio tudinho aqui, dessa estrutura aqui e junta água nessa pequena piscininha aqui para as crianças tomarem banho aqui. A mulher me pediu para fazer isso aqui, eu fiz e ficou muito bonito e agora eu vim dar uma conferida para ver como era que estava o estado dela, está bom todo, está perfeitinho ainda, perfeito aí. Agora eu queria ver, queria que tivesse água para vocês verem funcionando, mas não tem água, aí não dá não, eu liguei aqui o registro mas está sem água. E se tivesse água aqui, se tivesse água, ia jorrar água aqui pelo centro aqui, ia ficar jorrando água aqui, arredondo a beirada aqui. Mas não tem água aqui, mas não tem água não, é isso aí, olha como é interessante, olha, está vendo? Como é interessante, muito bonito isso aqui, está bom mesmo, aí, show de bola, esse negócio aqui viu, ficou bom, aí, está vendo? Então, muito bom mesmo, é isso aí.